Aí, aí você vira meio que assim, ó, você tá com a imagem, valendo! Valendo! Cleitinha! Temos! Ele tá te rodeando aí, cara. Não tem problema. Artista é artista. Artista é assim, viu? Mais alguma coisa? Não, chega! Só um cabelinho. Ai, um cabelão! O Guilherme! Os cabelos dele ficam tudo caindo em mim! Lota o banheiro meu de banheiro! O único que ainda tinha, caiu aí! Cabelo no braço, né?